Olá, pessoal. O Ibovespa apresentou cinco pregões consecutivos no negativo. E o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, também tem apresentado uma performance negativa. Gerson, o que tem afetado esses ativos de renda variável? E aí, Mar, sem dúvida, é um mês de bastante aversão a risco no câmbio, no dólar e também na Bolsa. Eu acho que a principal preocupação dos investidores é o quadro fiscal brasileiro e a trajetória da dívida aqui nos próximos anos. Bom, a gente vai falar hoje aqui no Radar da Semana um pouquinho desse cenário, a gente vai falar de fundos imobiliários e também a gente vai falar aí de commodities como petróleo e minério de ferro, que tem grande peso no Ibovespa. Confira agora no Radar da Semana. Então, para apresentar aqui a nossa mesa, a gente trouxe para falar de fundos imobiliários o Matheus Oliveira, que é analista do setor aqui do BTG Pactual. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E para falar de commodities, principalmente aí como eu já falei do petróleo e do minério de ferro, mas a gente também vai falar de commodities agrícolas, a gente está com o Jean Miranda, que é analista do setor aqui do BTG. Tudo bem, Mar, Gerson, Matheus? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, para começar aí, acho que a gente pode ir para essa pergunta inicial, esse contexto geral que eu falei, o Ibovespa aí, cinco pregões consecutivos no negativo, o IFIX também ali com desempenho negativo. Então, Gerson, vamos começar ali com a Bolsa, mas também com o FIS. O que tem acontecido? Quais são os motivos aí para essa volatilidade? Eu acho que assim, os motivos aqui, principalmente no cenário local, não são novos. Eu acho que realmente a gente teve um aumento aí dessa preocupação dos investidores com o cenário fiscal brasileiro, que não tem que traduzir nada mais é do que a saúde financeira das contas públicas do nosso país. Então, a preocupação no ritmo de gastos do governo, sem talvez alguma contrapartida na parte da receita, ou alguma contrapartida que envolva tributos, que envolva medidas que a gente sabe que são difíceis de serem aprovadas. Então, isso levou os investidores a adicionar mais prêmio de risco. E terá mais prêmio de risco, entende-se, uma abertura da curva de juros, uma precificação de uma Selic maior ou alta por mais tempo. Então, isso acaba criando esse cenário de perspectiva pior aqui para os ativos de risco no Brasil. Eu tive o câmbio encostando em 5,70, a curva de juros ali de 27, 28, próximo a 13%. Então, tem sido o que a gente chama ali o combo de aversão a risco dos investidores ou redução de risco nos portfólios com investidores preocupados com essa questão de risco estrutural que a gente chama, que não é realmente o IPCA de hoje, não é o Selic de hoje, sim o que vai acontecer nos próximos dois, três anos aqui no Brasil, que você tem mais endividamento com mais juros, é mais dívida pública, você precisa de mais refinanciamento, é uma espiral, vamos dizer assim, negativa, que preocupa os investidores. Somado a isso, a gente hoje também lida, como a gente sempre fala, o investimento é sempre relativo. E quando a gente fala de um mercado globalizado, a gente sabe muito bem a importância de vista do estrangeiro aqui no Brasil e companhia, e a gente hoje vê o mercado, o mercado tem falado da exuberância americana. Então, hoje a gente tem um cenário muito positivo para os ativos nos Estados Unidos, seja na Bolsa, ou inclusive agora com essa nova abertura da curva de juros lá, também na renda fixa. Então, esse movimento tem tirado muito recurso das outras economias, desenvolvidas e principalmente das emergentes, porque se o investidor americano tem um bom prêmio e ótimas perspectivas para estar alocado em ativos com risco dos Estados Unidos, porque ele vai tomar um risco muito maior em países como Brasil, México, África do Sul, Chile, Argentina e companhia. Então, esse movimento tem tirado o investidor estrangeiro aqui da mesa e o investidor local hoje ainda é super influenciado por uma selic alta, pelos títulos de renda fixa atrativo na parte de isento. Então, o ambiente técnico, como a gente fala, acabou ficando bem ruim para o mercado de ações. Então, a gente precisa endereçar essa questão local para a gente voltar a estar na prateleira do mercado internacional. E, para fechar, deixar os colegas também contribuírem, a gente teve, em últimas duas semanas, um pessimismo com a China, que essa piora e depois já vai comentar até a parte de minério, que também respinga na gente e tal, seja só pela Vale, seja pela Sexta de Emergentes como um todo. Então, parece que outubro criou uma tempestade perfeita ali, e somado a eleições municipais aqui de segundo turno, acontecendo no final de semana, e ficou ali uma mensagem que, antes dessas eleições nada, avançaria em Brasília. Então, essa combinação toda explica esse dólar ruim, juros ruim, bolsa ruim, fixo ruim. Então, está difícil realmente a nossa vida de alocação de ativos. E você falou de eleições ainda junto internacional com eleições americanas também, né? Exatamente. Se aproximando do começo de novembro, é uma eleição acirrada. Apesar dos mercados de apostas e pesquisas estarem apontando uma leve vantagem do Trump, a eleição lá é diferente daqui, né? Você tem que ver os delegados, não é só os votos em si. Então, é uma eleição apertada. E tem essa preocupação que o Trump, eventualmente, que parece apontar ali na frente das pesquisas, provavelmente vai ter um protecionismo maior, um corte de juros, impostos, etc., que pode, talvez, confirmar ou reconfirmar essa visão positiva dos ativos nos Estados Unidos. Ou seja, a gente não tem sorte de estar bem na foto, precisamos estar melhor com os coleguinhas para receber esse fluxo. E o que a gente tem feito hoje, infelizmente, é o contrário. Estamos ali ainda figurando na parte inferior da tabela, no ranking de mercados para se investir. E, Matheus, nos fundos imobiliários aí? É, acho que todo o contexto que o Gerson passou aqui para a gente de elevação da curva de juros, ela impacta muito forte aqui o mercado de fundos imobiliários, né? Acho que quando temos essa elevação na curva, normalmente os principais impactados acabam sendo os fundos de tijolos, que são, basicamente, uma boa parte ali do índice IFIX, e, consequentemente, você acaba tendo quedas mais constantes no IFIX, né? Então, só um dado aqui para a gente ter uma comparação, nos últimos três meses, exceto os fundos de CRI, os fundos de recebíveis, que são fundos na prática de renda fixa, a grande maioria caiu pelo menos 5% ali em relação ao seu valor. E isso é muito explicado, não só pelos movimentos de juros, mas também pelo próprio investidor, que, por ter, né, está sendo, está vendo essa volatilidade aqui no mercado, começa a, eventualmente, vender, partir para outros ativos, né? Ativos mais conservadores, e isso acaba criando essa espiral aqui de queda aqui dentro do mercado de fundos imobiliários. Quando a gente olha para outros setores, né, especificamente, aqui, fundos de recebíveis, essa queda, ela até acontece, mas é uma queda menor. Então, de um lado, a gente tem, né, o prêmio de risco aumentando em relação aos fundos de tijolos, mas também temos um cenário que não é tão catastrófico assim, quando a gente olha em relação aos fundos de recebíveis. Esses fundos, eles acabam acompanhando o CDI, acabam acompanhando aqui o próprio IPCA também, então, de certa forma, ele tem um equilíbrio, um ajuste mais rápido em relação às expectativas. E, assim, só para dar um dado aqui também interessante para a nossa audiência, quando a gente compara o nível de precificação atual dos fundos com o nível de precificação que a gente tinha no final de 2023, a gente percebe que essa queda, ela foi muito significativa. Então, hoje, os fundos, eles estão mais baratos do que a gente tinha naquele momento ali de encerramento de 2023. Ou seja, esse movimento, ele foi tão forte que hoje os ativos, eles estão mais baratos do que já tinham num cenário em que tínhamos ali uma certa dúvida como seria o ano de 2024, algumas questões ali para serem refletidas, né? Tínhamos um ponto ali de eventual tributação. Então, nesse contexto, a gente continua observando aqui melhoras operacionais nos ativos. Então, quando a gente compara 23 e 24, os fundos imobiliários, eles estão com maior nível de ocupação, os aluguéis estão mais altos, né? Acho que todo mundo aqui que eventualmente tem esse contato com algum tipo de aluguel sabe que os aluguéis aumentaram. Então, num contexto geral, essa queda é muito mais explicada pelo fator macro, pelo fator de curva de juros, pelo fator de expectativas do mercado do que em relação aos movimentos operacionais que a gente observa nos fundos. Então, assim, quando a gente tiver aqui uma estabilização dessas expectativas, a tendência é que, como o nível de precificação está significativamente atrativo, né? Para quem está entrando agora, a gente tem aqui algum movimento de recuperação, talvez até num ritmo um pouco mais forte do que a gente viu aqui de queda. Legal. A gente daqui a pouco entra ali nos detalhes dos fundos de papel, né? De tijolo. Mas antes, assim, eu queria perguntar para o Jean. O Gerson já mencionou o minério de ferro, né? A gente vê ali, né? Até aquela expectativa. China vai lançar estímulo e não lança. Ou anuncia, mas não é o que o mercado queria. Então, assim, toda essa volatilidade do minério, né? Tem afetado o mercado e o que que explica essa volatilidade? Perfeito, Mar. Bom, minério é sempre uma discussão de China, é um play de China. Desde o anúncio dos estímulos, dos últimos, o último grande pacote de estímulos, em 24 de setembro, o minério, ele ganhou 10% e depois acabou devolvendo parte dessas altas, né? E parte dessa alta também é explicada um pouco por um movimento especulativo no mercado de futuros. Você tem ali os investidores de fundos que acabam operando futuros, não necessariamente colados no universo físico, né? A grande questão de minério na China hoje é a situação do real estate, que acho que a gente já debateu isso extensamente. No curtíssimo prazo, que tem sido, né? Que tem dado a tônica do debate, é que o mercado não conhece o tamanho dos estímulos que estão por vir, né? Já foram anunciados aí estímulos significativos, né? Mas a gente não sabe o tamanho disso, a gente tem o contorno geral, mas não tem a especificidade, não tem os valores. E enquanto não tiver isso, o mercado vai seguir em compasso de espera, vamos dizer assim. De todo modo, o minério, ele só consegue também engatar um movimento de rally mais duradouro, né? Começar um momento positivo de preço. se você voltar a construir casas e apartamentos na China, né? E a gente está alguns passos atrás ainda, né? A gente está tentando enxugar o excedente de apartamentos que não foram vendidos, a gente está tentando, enfim, a gente, eu digo, o governo na China, né? Tentando transicionar para um tipo de economia mais high-tech, etc. Então, enquanto isso não acontecer, a gente, de fato, não consegue cravar que a gente está engatando um momento positivo de minério. Eu até vi as notícias, eu acho que eu vi hoje de manhã, ah, minério sobe um pouco porque o Congresso na China pode lançar novos estímulos. Eu falei, ué, mas mais uma expectativa, né? Vai ter mais uma reunião. Assim, no último mês, tem havido, sim, uma mudança de tom por parte do Xi Jinping especial, né? E é claro que isso é comunicado na administração como um todo. o Xi, ele é muito claro que ele tem uma visão de deixar, né, retirar a dependência que a China tem dessa velha economia, que é a economia manufatureira, hiperdependente de crédito, né, poluidora, etc., e migrar para esse high-tech, para essas novas forças produtivas. Ele tem essa visão claríssima. Acontece que ele precisa de estabilidade econômica para poder executar os planos que ele tem, né? E são planos socioeconômicos, não é só uma transição econômica, é também elevar o nível de renda per capita das famílias na China, né? Colar a atividade chinesa nos Estados Unidos, que é o grande competidor geopolítico da China, né? Então, você tem uma série de objetivos ali que ele precisa cumprir, ele precisa de estabilidade, né? E aí, existe um termo no universo de descarbonização que a gente usa bastante, que é o hard to abate, né? Na minha tradução livre aqui, para esse contexto de China, né? Existe esse setor de velha economia que eu não posso passar ao largo dele. Não dá para contornar ele, não dá para migrar direto para a high-tech sem fazer um ajuste na velha economia. E acho que esse é o turning point que a gente está vendo, ou começou a ver no último mês. É o Xi um pouco mais, Xi Jinping, um pouco mais, mais aberto a fazer esse ajuste na velha economia e não desprezar, que é o que ele tem feito, de certa forma, até aqui. Então, isso pode sim ser um estímulo positivo e mais duradouro, né? Agora, também tem uma discussão no mercado de que os estímulos, eles não vão, usando a metáfora, eles não vão ser aquela bazuca que o mercado tem pedido. O mercado usa essa palavra, né? A gente está esperando uma bazuca aqui fiscal. Talvez seja mais um lançador de chamas constante no tempo, né? E esse ajuste vai ser feito ao longo de 25, em 26, então, também retira um pouco desse frenesi do mercado, essa coisa mais especulativa mesmo. Mas acho que o grande ponto é esse, tem que voltar a construir bastante coisa por lá. O que é positivo em termos de produção de aço, que é quem realmente consome minério na China, é que as exportações estão em um nível bastante elevado. Você teve um recuo nas exportações em agosto, mas voltou agora em setembro, setembro bateu o raio dos últimos oito anos. Então, assim, a China está exportando muito aço para o resto do mundo. Por uma questão de deflação interna, e também porque você tem toda essa questão das tarifas e que acaba puxando um pouco a demanda, né? Enquanto as tarifas não entram em jogo, não passam a valer, os estados tentam, os países tentam antecipar a demanda. Então, isso tem contribuído para as exportações de aço. Então, isso acaba dando também um suporte, não é só mensagem ruim, né? Acho que tem alguns também. E a gente tem as mineradoras também, todas com aumento de oferta também, a turma pesando no acelerador, né? É, Gerson, o terceiro tri para Vale foi assim, para Rio Tinto foi assim, Vale aumentou, né? Nos dois eixos principais, Norte, S11D, aumentou em Itabira, aumentou em Brukutu, né? Que é o eixo mais sudeste. A Rio Tinto, em Pilbara, na Austrália, aumentou produção, né? A gente está falando de mais de 5% de aumento de produção, né? E aí, isso acaba batendo negativamente no minério, porque você aumenta o estoque de minério nos portos chineses, né? Porque esses países, os ofertantes, estão aumentando produção, isso vai acabar nos portos chineses, e lá, se você não consegue consumir no mesmo passo, né? De aumento aí dessa oferta, você acaba acumulando estoques. E o petróleo, né? A gente vê ali todas as tensões no Oriente Médio, mas a gente vê, está ali na casa entre 70 e 80 dólares, né? É, perfeito. O caso do petróleo, acho que a gente consegue dividir algumas caixinhas aqui, né? Acho que a primeira é China, a segunda é geopolítico, e a terceira é o mundo físico que está um pouco no meio disso, né? Tentando navegar no meio dessas duas grandes questões que é a China e o geopolítico. China é essa mesma discussão de atividade, né? Se ela vai retomar, se não vai, se vai bater 5% de crescimento ou não. Acho que o relevante aqui é pensar o seguinte, depois do fim do lockdown na China, esse país engatou um boom de petroquímico muito forte, tá? E esse boom de petroquímico bateu um teto em 2022. A partir dali, a gente tem visto um aumento nos estoques de derivados de petróleo por lá. Isso acaba reduzindo o apetite por petróleo bruto, chama de intake, que é o nível de ingestão de petróleo dentro das refinarias. Ao longo de 2024, a gente vê uma redução dos rums, que é justamente a taxa de intake, a taxa de ingestão de petróleo. Então, isso tem reduzido, isso é ruim para petróleo, diminui a demanda por petróleo. Esse é o primeiro ponto de China. O segundo ponto é, a China, ela consome os grades que são ofertados no Oriente Médio e na Ásia. Não necessariamente os que são ofertados no norte da Europa. E por que eu estou falando disso? Porque a gente fala muito de Brent. Mas Brent, existe um contrato futuro de Brent. Brent é só um tipo de grade e ele é precificado dentro de um complexo que chama de BFOIT. Cada letrinha é um tipo de grade que é ofertado lá no norte da Europa. Se a China está com a demanda menor e ela consome os grades da Ásia e do Oriente Médio, esses grades ficam mais baratos em relação aos da Europa. Aí você vai diminuindo o que chama de arbitragem entre a Europa e a Ásia, a Europa e o resto do mundo. Aí você acaba criando um glut, que a gente fala, você acaba criando um excesso de petróleo no norte da Europa que é onde está sendo precificado o complexo do Brent. Então, também tem essa questão da China influenciando preços do Brent e jogando um pouco para baixo. Essa é a primeira caixinha de China. A gente pode complexificar ainda mais a questão. Falando de geopolítico, o geopolítico, a gente tem notado ao longo de 24 que ele vem, faz preço, gera uma volatilidade enorme no mercado, em especial em opções, e volta muito rápido. Então, assim, dentro de uma semana você sai de 75, vai para 80 a mais, volta para 70, 70 e pouco. No geopolítico, a gente tem uma visão que é a seguinte, o grande risco é você bloquear o escoamento que existe no Golfo Pérsico, ali no Estrito de Hormos, que é onde o Irã tem um pouco mais de influência. E é por onde passa 20% de todo o fluxo de petróleo do mundo. Então, isso é bem importante. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? Existe a possibilidade de acontecer. Agora, o quão provável é? A gente acha que é pouco provável que exista um fechamento do canal de Hormos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, Israel está para responder aos ataques, os últimos ataques do Irã. Não respondeu ainda. Enquanto não responde, o mercado também fica meio que sem um chão, sem uma referência. Para a gente, existem uma série de elementos de dissuasão sobre Israel para que Israel ataque a infraestrutura energética. O que significa isso? Existem vários elementos que, na nossa cabeça, levariam Israel a não fazer um ataque na infraestrutura energética. Eventualmente, na infra militar, mas na energética, não. Acho que o primeiro deles, o primeiro elemento de dissuasão, é a inflação nos Estados Unidos e no resto do mundo, vamos falar assim. Então, os Estados Unidos estão há dois anos brigando contra a inflação, mexendo na política monetária de forma bastante pouco usual. Não faz sentido os Estados Unidos dar bilhões para financiar armamentos e movimento militar no Israel para Israel ir lá e atacar a infra energética do Irã e jogar os preços de energia para cima no mundo todo. Aí você tem mais um episódio de reflation bastante forte e intenso. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo é, a China, já desde 2018, pelo menos, ela tem colocado muito dinheiro nas refinarias iranianas para aumentar a produção de produtos derivados. E a China também tem um certo bom relacionamento com Israel. Então, ela trabalha nas duas pontas. Não faz sentido, então, Israel fazer um ataque no Irã, bloquear o escoamento de petróleo e derivados e atingir a China que é um parceiro comercial também bastante relevante. Então, você tem vários elementos que nos indicam que, olha, pode estar descartado, eventualmente pode estar descartado. E aí você tem uma sobreprecificação nesse prêmio geopolítico que para a gente não faz muito sentido. O último ponto de geopolítica é que ninguém sabe exatamente calcular isso porque é muito... É muito difícil você ter uma base para... Exato. Não tem modelo matemático para isso. Você não tem um modelo para isso. Esse é o grande ponto. você não tem como quantificar exatamente. E todo dia você pode ter uma surpresa que muda todo o quadro. E aí o mercado tem operado assim nesse range bound. Ele está range bound, que também é outro termo que o mercado usa muito. Ele fica nesse 70 com 90, fica dentro dessa banda e não sai. Dado que a nossa visão fundamentalista é de um cenário pesado, em algum momento você pode ter um breakout desse range. Então, ele quebrar, sair do range e ir para baixo. e aí você poderia engatar um momento negativo de preço bem forte. Mas tudo depende de... Aí a gente fala um pouco mais de macro, de demanda agregada, nível de mundo. Estados Unidos está resiliente, mas a Europa está muito fraca. A China está reduzindo, reduzindo esses intakes de petróleo. Então, são todas essas as questões que têm precificado o petróleo no período recente. E, Gerson, ali no dia a dia, como que fica essa volatilidade das commodities, além de tudo que você falou, né? É, o problema todo é que acaba que essas commodities acabam tendo um poder, principalmente, a gente fala de contaminação do sentimento, né? Porque como ela também tem um peso muito grande no índice, e aí o índice fica ali, né? Se arrastando, etc., no performance, aí as manchetes, né? Bovespa, o pior investimento do ano. Bovespa, está de lado há tanto tempo. E a turma acaba sendo, infelizmente, né? Inundada por essa onda de pessimismo, acaba não olhando, talvez, a parte de fundamentos que fazem muito sentido, né? Então, a gente está no meio de temporada do início aí da temporada de balanços aqui no Brasil, a gente está com uma ótima perspectiva para diversos setores, as empresas vêm entregando muito resultado, muita distribuição de dividendos, né? Que o fato do dia deveria ser o que a gente gasta mais tempo olhando isso e menos tempo olhando as notícias do dia a dia de volatilidade. Então, assim, a gente tem visto alguns investidores mais experientes, o pessoal que entende um pouco mais do horizonte de ações, de prazo, de investimento em ações, montando posições, né? Olhando o retorno das companhias, né? preço, distribuição de dividendos, mas, é claro, de forma gradual, né? Muita gente utilizando a meta derivativa para fazer uma entrada com proteção, mas, no final do dia, ainda a maioria está com essa versão a risco, contaminada por esse ponto que eu comentei aqui no começo do nosso podcast. então, a gente ainda tem visto um sentimento negativo, mas a gente olha ali a parte técnica na questão de fundamentos, etc. Historicamente, quem compra ações de empresas de muita qualidade nos preços atuais aqui do Brasil, que a gente está vivendo aqui no Brasil, tem excelentes retornos no horizonte aí de 4, 5, 6 anos, né? O Brasil, até a gente falou isso no Morning Call hoje com o Felipe Miranda, ele tem esse pêndulo aqui que fica eventualmente de ciclos curtos, de alternância de poderes, etc., que criam muita volatilidade. Então, assim, ficar consumindo isso é ruim, mas olhar a parte de fundamento, quantas empresas cresceram de lucro, quantas empresas cresceram de tamanho, quantas empresas no Brasil se internalizaram, né? E tem talvez quase metade da receita em dólar lá fora, a gente tem visto aí Suzano mesmo, própria JTBS, Embraer, WEG, companhia. Então, assim, é difícil, né? Óbvio, essa conversa não é fácil de ter com esse todo esse ambiente, com juros altos, perspectiva demais, Selic, mas a gente tem visto ali um ganho de maturidade dos investidores, né? A tecnologia ajuda com as operações ficarem simples e serem executadas. Então, a gente está, óbvio, né? Não está num momento melhor ali, num momento da mesma, mas a gente tem visto muita coisa legal sendo feita pelos clientes, olhando essa questão de preço e olhando a parte de fundamentos, né? De ações. E até falando de fundamentos, Matheus, você falou no começo, né? A pergunta dos FIIs ali que o efeito é mais macro porque o operacional está indo bem, né? Então, eu queria mais detalhes ali, até dividindo um pouco, né? Os fundos de papel para um lado, os fundos de tijolo para o outro. Não, maravilha. É, até nessa mesma discussão em relação a commodities, o peso no índice, quando a gente olha o mercado de fundos de imobiliários, você tem esses dois tipos, o papel, que investe em crédito, e o tijolo, que acaba investindo em imóveis, ativos físicos. E isso é muito importante porque hoje a maior parte do mercado ele é formado por posições em fundos de crédito, mas esses fundos de crédito, eles não necessariamente têm um peso muito grande no índice que é o IFIX. Então, se por um lado a gente tem o IBOV, né? Sendo formado basicamente por empresas de commodities, o nosso IFIX, ele é formado basicamente por fundos de tijolos. Então, quando a gente vê esses movimentos... Que são aqueles lajes corporativas, shopping... Exatamente. Então, quando a gente vê esses fundos sendo impactados pelo cenário macro, naturalmente temos um efeito negativo aqui no índice. E aí, quando a gente começa a olhar mais profundamente ali em relação aos aluguéis, em relação ao nível de ocupação, as próprias movimentações de compra e venda de ativos que vêm acontecendo ao longo do tempo, a gente percebe que os gestores têm conseguido gerar valor em relação a esses indicadores. Então, num contexto geral, quando a gente olha dois, três anos para trás e o cenário atual, os fundos estão menos alavancados, os fundos têm tido e demonstrado a capacidade de gerar suas carteiras e gerar ganhos adicionais aos aluguéis e as próprias receitas recorrentes desses fundos, eles já estão em níveis maiores do que a gente observava alguns anos atrás. Então, num contexto geral, quando a gente olha essa queda, é muito mais uma precificação de prêmio de risco, porque você tem uma NTNB pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, chegando próximo ao IPCA mais 7, esses fundos que pagam 8, 9, 10% de yield, eles começam a ficar um pouco menos atrativo, então você, naturalmente, tem uma queda ali nos preços para começar a compensar mais o investidor para esses ativos de tijolos. Então, como uma boa parte desse movimento é explicado pelo aumento da curva, naturalmente, o principal fator que a gente observa aqui da queda é justamente esse aumento nos juros futuros. E aí, quando a gente passa para papel, é uma dinâmica diferente e, sinceramente, é um setor que a gente já vem falando há algum tempo como a nossa preferência em relação às alocações, porque é um segmento mais estável, ele tende a acompanhar, ele tende a entregar dividendos maiores, então, na média que esses fundos estão pagando aqui na casa de 12% a 12,5% de yield nos preços atuais, o que já compensa o prêmio de risco e já fica um pouco mais equilibrado em relação às NTNBs e, de certa forma, eles são mais estáveis, eles não oscilam tanto em relação aos seus níveis de preço porque ele, naturalmente, distribui um dividendo um pouco maior. E aí, enfim, em relação a preferências, acho que não tem certo e errado nesse mercado, acho que o momento para comprar tijolo está muito bom, em relação ao ponto de entrada, mas para aquele cliente que já tem o tijolo e já vem carregando há algum tempo, é importante comentar aqui que você não fez um mau negócio, é puramente uma questão macro, uma questão técnica aqui de precificação do que algum defeito, algum problema, um incêndio, não aconteceu nada, é justamente o mercado ajustando essa questão de prêmio de risco. E do lado do papel, hoje a gente tem preferido das alocações em fundos que tem exposição ao CDI, justamente para trazer essa estabilidade, para trazer essa questão aqui de acompanhar um índice que vai aumentar ao longo dos próximos meses. Então, hoje a nossa preferência, ela se baseia um pouco mais em trazer previsibilidade e estabilidade aqui para a carteira dos investidores. Legal. Bom, queria aproveitar o Jean aqui, a gente tem que aproveitar a presença ilustre aqui, queria perguntar das commodities agrícolas, Jean, a gente viu ali um longo período de seca, os incêndios também, todo o Brasil, acho que todo mundo viu ali no dia, a gente viu aquele céu esfumaçado e tal, e agora mudou, a gente viu aí as chuvas voltarem, voltou mesmo em todo o país, então primeiro eu queria entender com você quais foram as commodities mais afetadas por esse período de seca, como que isso pegou ali nos preços e o que vocês veem aí agora com essa volta das chuvas. Perfeito, Praticamente todas foram afetadas, a gente de fato passou por um inverno muito seco, mais seco do que a média dos últimos 30 anos, no caso da soja, a gente atrasou o plantio de soja, praticamente uma semana a nível de Brasil, para a soja em si não é um problema, apesar disso fazer flutuar para esse Chicago, o grande problema aqui do atraso de soja é você atrasar o plantio do milho safrinha que acontece lá em janeiro do ano que vem, final de janeiro, se você atrasar esse plantio de safrinha, eventualmente você chega em maio, é um pouco de matemática aqui, mas você chega em maio com muita área sob desenvolvimento vegetativo ainda, que é uma fase crítica que precisa ter chuva. Em maio, tipicamente, centro-oeste, que é onde está concentrada a produção de milho, você tem o recorte de chuvas, para de chover, também isso é o normal de clima aqui no Brasil. Então, afetou soja, porque atrasou, aí em atrasando soja, afeta o milho, também Chicago respondeu a isso, a gente teve as queimadas de cana, de canaviais aqui no Brasil, afetou demais no curto prazo o açúcar, apesar de a gente ter já uma visão de longo prazo positiva para preço no caso do açúcar, porque você tem praticamente só o Brasil ofertando, assim, em termos de grande ofertante, só tem praticamente o Brasil, a Índia está um pouco fora do jogo, ela está jogando cana para produzir etanol e retirando um pouco a produção de açúcar no mundo, e a gente está também num quadro um pouco diferente do que a gente tinha no histórico dos últimos anos, que era, toda vez que o Brasil aumentava o mix açucareiro, você gerava excedente no mundo, o preço do açúcar internacional caía, e aí as indústrias, as usinas no Brasil voltavam a produzir etanol e ficavam nesse balanço, nessa espécie de equilíbrio. Nos últimos anos, a gente não tem visto isso, a gente tem visto um aumento do mix açucareiro, a gente está produzindo mais açúcar, e o preço internacional não reage porque não gera excedente, pelo contrário, está faltando açúcar no mercado, que é um pouco ligado a isso, você não tem outros players entregando açúcar também. Café foi afetado também, então a gente teve uma florada antecipada, então o café é um tipo de planta perene, que a gente fala, fica muito tempo, a gente fica colhendo da mesma árvore, e se ela tem uma florada antecipada, você reduz a carga das cerejas, e aí vai afetar a sua produtividade lá na frente. Então aconteceu isso. Isso até outubro. Aí a partir de outubro voltam as chuvas, também típico de Brasil, início da primavera você tem chuvas mesmo. Esse início, ele ainda é, ele não é homogêneo, então tem lugares do Brasil que chovem muito, os lugares não chovem, não chove, você tem uma certa instabilidade nas suas chuvas, então não é contínuo ainda. Isso vai ficando de certa forma mais normalizado conforme a gente caminha para dezembro. E lá em dezembro tipicamente chove muito, você tem a formação de um corredor de umidade que vem lá do norte, trazendo umidade, passa pelo centro-oeste, vai para o sudeste, e aí as coisas se regularizam um pouco mais. De todo modo, voltaram essas chuvas, isso ajudou a avançar, plantio de soja, e aí foi retirando pressão em cima de soja, retirando essas preocupações em cima do milho. Café também, a gente tem visto uma retirada de pressão, e aí no café tem um jogo duplo, é clima, mas também é regulação de comércio internacional, a gente tem uma nova lei na Europa que diz que tudo que vem, tudo que não for comprovar, todos os produtos agrícolas que não comprovarem, que não houve deflorestamento desde 2020, não pode entrar na Europa. É uma lei que está em vigor desde 2023, e tinha até 30 de dezembro desse ano para entrar, para ficar efetiva de fato para grandes operadores, trades, importadores, etc. Houve um waiver, então o Conselho Europeu deu um waiver nesse caso dessa lei, essa lei chama EUDR, só para não deixar passar, E-U-D-R. Houve um waiver, jogaram para daqui 12 meses, então não vai ser mais 30 do 12 de 24, vai ser de 25. E pequenos produtores ainda tem mais 6 meses a partir de final de 25 para se adequarem. Então, só o resumo, é uma lei que está em vigor, mas a aplicação de fato foi postergada, então você tem uma gordura a mais para se ajustar. Enquanto não havia, enquanto não tinha esse waiver, o que a gente viu foi uma Europa antecipando demanda também, aqui no caso do café, não comprando muito café. E aí os preços foram para cima. Agora que teve esse waiver, junta com o clima mais positivo no Brasil, você tem um movimento de queda. Então acho que essas foram as comodas mais afetadas. A gente tem outros elementos influenciando comodas agrícolas que não é só clima. No caso da soja, você tem um avanço muito rápido da colheita nos Estados Unidos, então eles estão no período de colheita e está avançando muito rápido por lá. Isso acaba jogando os preços um pouco para baixo, você cria um certo caos logístico por lá. E aí vindo para o Brasil, a gente tem uma perspectiva aqui de que talvez os preços não melhorem como o produtor gostaria, mas você pode ter um plus de receita vindo de volumes. Então a gente vê um espaço para queda de preço marginal, mas pode ter mais volume vendido por Brasil. Em especial devido às eleições dos Estados Unidos, esse potencial de conflito comercial com a China. Então a gente tem alguns estudos que mostram que se a China aumentar tarifas da ordem de ir para 60% de tarifas sobre agro, você tem uma migração de quase 5, 6 toneladas, milhões de toneladas de grãos que seriam vendidos pelos Estados Unidos, mas que passam a ser vendidos pelo Brasil. Então os preços em Chicago caem, mas no Brasil você tem uma valorização no que chama de disponível, que é um preço um pouco diferente. É o preço que você pratica nas praças aqui físicas do país. Então a gente tem essa perspectiva de que talvez ano que vem seja um pouco mais positivo para o brasileiro aqui, até para PIB, PIB do agro, balança comercial, dado que vai ter provavelmente grandes volumes de plantio e de vendas, a gente acha que vai ter um cenário relativamente melhor. 24 foi muito ruim, 24 foi ruim, mas 25 pode ter um retorno aí, efeito base, mas também esses efeitos de grande safra e uma demanda que acaba saindo dos Estados Unidos e vem para o Brasil e vai ser bom para a gente. Então em resumo, perspectiva positiva. Exato. E para todas as commodities? Para grãos em geral aqui no Brasil, sim. E aí só especificando aqui que preço em Chicago a gente ainda vê potencial de queda na soja e no milho, mas os preços físicos aqui, dado que a gente vai ter mais volumes exportados, provavelmente, podem dar uma valorizada. E a diferença de um para o outro chama de diferencial de base. E isso aqui vai ser a chave para dar um suporte para o fluxo de caixa do agro como um todo. Legal. Já que o Jean puxou aí a pergunta, a editoria, perspectivas, vamos lá, o que a gente pode esperar para esse fim de ano e para 2025? Então, acho que assim, do que a gente consegue modelar, com o que a gente brinca, a gente acha que a gente deve ter mais uma temporada de balanço muito forte aqui nesse terceiro tri. Eu acho que o quarto numa mesma dinâmica, a gente está vivendo uma atividade forte aqui no Brasil, as empresas têm, entregam um ótimo trabalho aqui de melhor operacional, resultado, endividamento. Então, as TVs de casa corporativo têm sido bem feitas. A gente tem visto o mercado de capitais dando algum resultado em relação a isso, alguns M&As acontecendo, o mercado de emissão de dívidas está superaquecido. Então, a gente, na parte ali de fundamentos, a gente está bem construtivo, ou seja, há espaço para uma apreciação razoável do mercado de ações aqui local, igual aconteceu talvez em novembro do ano passado. Então, em questões de preço, há espaço para esse movimento acontecer. O gatilho, o trigger, como a gente fala, vai depender dessa questão de sinalização do governo em relação às contas públicas. E aí não tem modelo que diga ou que consiga cravar a probabilidade ou que magnitude vai acontecer. Então, acho que, assim, a boa notícia é que o cenário está pronto. Agora, o outro ponto é que o gatilho para esse cenário se concretizar é muito difícil prever. Então, acho que esse que a gente vive hoje, mas acho que a história de alocações graduais, alocações com proteção, é o que faz total sentido nesse momento. Acertar o exato momento como, para mim, no passado foi excelente nisso. É impossível acertar que aquela semana o Ibobexpa fez o CDI em quatro pregões do ano. Então, é impossível acertar quais são os quatro pregões, qual é a semana. a ideia está bem alocada em boas posições, com boas carteiras recomendadas e olhando essa parte de fundamentos. O técnico é essa parte de governo, trigger, etc. A gente tem pouco controle a mais realmente aguardar as notícias, mas provavelmente podem começar a ocorrer pós-eleições segundo turno no domingo. E em FIS, Matheus? Para 2025, a gente segue com uma visão mais conservadora aqui para os fundos imobiliários. Como tinha mencionado, a gente segue preferindo as posições mais indexadas ao CDI, que tem essa previsibilidade, e ativos de tijolos que, de certa forma, também tragam essa previsibilidade por meio de contratos atípicos. Então, digamos que a gente está fugindo um pouquinho aqui em relação aos fundos que têm maior volatilidade, de repente, não tem contratos para vencer, tem contratos que, eventualmente, poderiam ser rompidos com maior facilidade. Então, hoje, a gente tem preferido trazer essa estabilidade, essa previsibilidade aqui para as carteiras dos investidores, e olhando aqui num cenário mais macro, se a gente tiver uma sinalização aqui do governo em relação a um arrefecimento aqui das despesas, algum projeto que seja construtivo nesse sentido para diminuir o nível de gastos públicos, a gente entende que isso deve bater na curva de juros e, eventualmente, ajudar na valorização dos fundos. mas, do ponto de vista de fundamento, é o que eu falei. Os fundos continuam bem interessantes, temos melhoras operacionais aqui que aconteceram e os resultados vão seguir sendo entregues em 2025. Então, diria aqui que o cenário para fundos imobiliários segue bem dependente do cenário macro, mas, do nosso lado aqui, o que a gente tem visto e recomendado é justamente trazer um pouquinho mais de segurança para as carteiras para tentar estabilizar e balizar aqui a performance das carteiras de uma forma mais conservadora mesmo. Em resumo, tanto ações como fundos imobiliários, ali, o operacional, a estrutura das empresas, nada mudou, mas esse cenário macro aí incerto que pega, né? Verdade. Acho que é isso. Mensagem positiva, né? Para quem escolhe ali o seu ativo, não se assuste. Tem que ter um pouco de paciência, um pouco de estômago como a gente brinca lá na mesa, mas realmente tem se desenhado em um cenário de preço muito atrativo. Legal. Muito obrigada, Gerson, por esse panorama aí. Prazer sempre estar aqui no nosso radar. Sim. Indú, a gente vai completar o quarto ano, hein? É isso aí. Fazer um bolo aí. Episódio 178, é isso. Muito obrigada, Matheus. Obrigado, Marcely. Obrigado, Gerson, Jean. Pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada, Jean. Obrigado a todos. Grande prazer estar aqui também. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o nosso canal no BTG Pactual e do Radar da Semana no Spotify. Até semana que vem. E aí